Sim, concordo, não podemos fazer mais nada, acho que sim, isto está tudo parado, vamos ter que pedir algum empréstimo a fundo perdeiro para poder sobreviver, acho que sim, se não for assim isto vai tudo parar, mas concordo até que isto seja melhor e que seja bom para todos. Estas medidas vão afetar o setor industrial do táxi? Sim, sim, é óbvio, vamos ter que tomar outras decisões, ou subsídios a fundo perdeiro, ou venda no parro, ou mudar de atividade, senão isto não, não se consegue sobreviver a pagar tantos impostos e tantos, não dá para se sobreviver, não dá, fazer 10 euros por dia não dá, não se consegue sobreviver com esta dificuldade, mas como é que se vai conseguir pagar o ESA por exemplo deste ano, acho que não, nem muita gente vai pagar, ninguém vai poder, dizer, porque há muitas coisas, algo. Em princípio sim, acho que sim, se calhar já devia ter sido mais saído, não, também não se pode fechar toda uma vez, eu acho que o principal está nas pessoas que têm que tomar consciência, que têm que tomar os cuidados possíveis, e tomar todos os cuidados possíveis, e de todas as maneiras, evitar os juntamentos, em que isso tem acontecido principalmente, aconteceu principalmente na alfra-do-natal, e depois, no fim de ano, e isso se houve muitos ajuntamentos em casa de pessoas familiares... As medidas deviam ser impostas mais cedo? Ah, mas mais cedo não, porque também o Governo tem que ter dados concretos para poder tomar medidas, se calhar se não tomar medidas mais cedo, se calhar não foi possível, mas agora pronto, é a cumprir... Sim, atendido ao número de casos que nestes últimos dias temos registrado aqui na região, acho que sim, são medidas ajustadas, atuadas, não sei até se não pecam por tardio, mas obviamente também temos as restitividades e já, já, não vou dizer que estimávamos, mas já era de querer que estes números viessem a ser, de forma decrescente, bastante preocupantes. Obviamente que cabe para cada um de nós termos e evitarmos os comportamentos de risco, e cabe a cada um de nós sermos o nosso próprio médico e fazermos tudo um pouco para que possamos reduzir drasticamente os números e voltarmos à nossa normalidade possível. Obrigado. Agradeço a todos os números. Agradeço a todos. Obrigado.